Fala galerinha mais ou menos, tudo beleza com vocês? Mais um vídeo aqui para o canal, não tem esse canal O vídeo de hoje é da série de vídeos, aperte os cintos, é hora da viagem E a viagem do vídeo de hoje é o seguinte, na verdade é uma confissão de como eu sou oficialmente muito, mas extremamente retardado E não tem problema nenhum em assumir esse defeito, em assumir essa personalidade, por quê? Eu estou andando na rua, estou, em qualquer lugar que eu esteja na rua, vejo uma gorda na minha frente E uma pessoa que tem, aliás, não pode falar essa palavra, porque aparentemente essa palavra é uma palavra ofensiva Aparentemente a palavra gorda significa que é uma palavra que é um ataque, que é igual jogar uma bomba nuclear em cima de uma pessoa É uma afronta, é um rótulo que deixa aquela pessoa menor, quer dizer, menor não, não é impossível, né? Mas é o rótulo que deixa aquela pessoa inferior, que torna aquela pessoa motivo de chacota, motivo de deboche Que torna aquela pessoa de alguma forma inferior, porque ela tem aquele rótulo de gorda É uma palavra horrível, é uma palavra tenebrosa Qualquer pessoa que proferir essa palavra, qualquer pessoa que falar, chamar o outro de gordo É uma pessoa muito ruim, é uma pessoa opressora, é um vilão que tem que ser combatido E nós vamos combater esse vilão para acabar com isso, porque temos que acabar com as vilanias Temos que oprimir os opressores Então, mas enfim Por que eu estou dizendo que eu sou retalhado? Acho que já está bem claro, não preciso nem falar mais nada Mas, quero concluir a questão do vídeo Eu vejo a pessoa que tem uma deficiência de magreza Para não ser ofensivo, para não ser uma pessoa ruim, para não ser uma pessoa negativa Eu vou rotular aquela pessoa lá como uma deficiência de magreza Que aí, tudo bem, não é ofensivo Não vai fazer aquela pessoa chorar, não vai fazer aquela pessoa se sentir mal E vai fazer as pessoas se sentirem com paixão e terem pena daquela pessoa Porque ela tem deficiência de magreza, né? Então, ela está indo lá na minha frente, ela está andando De costas para mim, indo na mesma direção que eu Só que lá na minha frente, porque ela saiu antes Ou talvez eu seja muito sedentário, né? Se a gente está perto de uma pessoa gorda Porque eu estou muito sedentário, porque literalmente as pessoas gordas Estão gordas porque são sedentárias e se alimentam mal Isso aí é um fato científico, não é uma ofensa também Então, é a falta de amor próprio que chama, se não me engano Porque quem se ama se cuida E quem se cuida, a aparência reflete, né? Esse cuidado E parte de cuidar do corpo é saber como o corpo funciona O que faz bem, o que faz mal E quais alimentos são bons e quais não são bons para o corpo, etc e tal Mas, enfim, a pessoa gorda está lá andando na minha frente Automaticamente E todas as vezes que eu vejo uma pessoa gorda andando na minha frente Ela é uma pessoa com deficiência de magreza andando na minha frente E todas as vezes que eu vejo Me vem na cabeça uma musiquinha Tipo uma música infantil Uma música para a criança ficar brincando Que é no passo do elefantinho No passo do elefantinho No passo do elefantinho E eu dou risada disso todas as vezes Igual quando assisto Chaves Eu dou risada todas as vezes que assisto Mas Isso daí é a prova O laudo médico, a prova De que eu sou retardado Esse tipo de pensamento que vem na minha mente Quando eu vejo uma pessoa com deficiência de magreza na minha frente Só que Existe um grande X Gigantesco X na questão Que é o quê? Uma coisa é eu ouvir isso na minha cabeça E deixar pra mim Respeitar Aquela pessoa Deixar isso só pra mim Só eu me divertir com isso Outra coisa é eu chegar na cara daquela pessoa Ah! Do passo do elefantinho Do passo do elefantinho Ou então Outra coisa é eu chegar e chamar Ô galera, galera, olha lá Olha lá Olha lá aquela pessoa gorda Olha lá, vamos lá Não passou do elefantinho Não passou do elefantinho São coisas bem diferentes São coisas totalmente diferentes Agora Quando você vive num país Onde na cultura da fragilidade Da Nabilândia Essas três coisas são a mesma coisa? Essas três coisas são iguais? Pô Qual é? Onde o governo quer impor Que essas três coisas são a mesma coisa? Onde o governo usa essa situação pra ganhar voto Ganhar likes, seguidores e dinheirinho Manipular o gado Porque o grande X da questão é esse, né? É você olhar pra outra pessoa na rua Tipo, olhar pra cada pessoa que você sente magreza É só uma pessoa, um ser humano igual eu E eu tenho lugar de fala Porque eu sou gordo também Então se é essa a questão Se é esse o critério pra você poder falar Você tem que ser obrigado a ter o lugar de fala Porque se você não tiver o lugar de fala Você está sendo preconceituoso Opressor, você é o vilão Você será combatido Cancelado E etc e tal Mas O grande X da questão é esse Quanto que é a humanidade Quanto que é o ser humano Pelo menos é o que vive aqui no Brasil Porque é a minha referência Porque eu vivo aqui no Brasil Nunca morei em outro país Quanto que o ser humano Vai olhar pro outro ser humano Você tá passeando na rua Você olha lá um casal Que são duas mulheres Ou dois homens Ou então um homem negro e uma mulher loira Ou uma mulher negra e um homem branquelo Você olha pro casal lá E o casal na verdade são três pessoas Irmão dadas Um homem e duas mulheres Duas mulheres e um homem Dois homens e uma mulher Enfim Olhar pra essas São pessoas São seres humanos iguais a mim Ter relacionamento igual eu tenho Independente do relacionamento deles Ser diferente do meu relacionamento Mas assim como eu sou casado Eles também são casados E aí uma outra situação Você está andando na rua E achar tudo isso normal Você andar na rua E não ter nenhum tipo de impacto Não olhar E querer dar risada E querer fazer piadinha Não olhar e querer E achar estranho E olhar de novo O que que é isso? O que que eu tô vendo? O que que tá acontecendo? Não olhar e Ah, tô poderado pro inferno Porque eles tão errados Porque casal mesmo Casal igual eu e minha mulher E ponto final O resto não existe O resto não é ser humano Igual eu Não é Então tipo assim Quanto ser humano vai Quanto brasileiro vai chegar Nesse nível? Será que um dia vai chegar? Será que já tem alguns brasileiros Que estão nesse nível Há muito, muito tempo? Quantos 100% dos brasileiros Quantos porcentos Estão nesse nível? É de simplesmente viver A própria vida Olhar E tipo É normal É só um casal Não importa se são dois homens Se são duas mulheres Se é um negro e uma loira Se é uma loira Ou uma negra E um branquelo Não importa se é um Gordo e um magro Se é um alto Se é um baixo Se um tem duas pernas E o outro tem três Se o outro não tem nenhuma Se o outro tem uma perna E o outro não tem um braço Não importa Na classe social Se um é rico Se é pobre Se um vota no Lula Se o outro vota no Bolsonaro Se um nasceu num estado O outro nasceu no outro Não importa Essas coisas são só Rótamos superficiais Igual a própria palavra casal Porque por exemplo Você está andando na rua Vêm lá duas pessoas De mãos dadas Duas mulheres De mãos dadas Você não conhece Você nunca viu elas na vida Você está passando por elas Foi a primeira vez na rua Aí você já pensa É um casal de lésbica Ou você pensa Podem ser irmãs Ah, podem ser amigas Ah, podem ser primas Enfim, então tipo Qual é a diferença Na sua vida Do que elas são São outras pessoas Que estão vivendo a vida delas Não vai mudar nada Na sua vida Você não precisa Alterar nada na sua vida Então simplesmente Você vê aquelas duas Vêm de mãos dadas Como se fossem Duas Dois seres humanos De mãos dadas Igual você Quando anda de mãos dadas Como outro ser humano Que você tem na sua vida Simples assim E não acontece nada Ninguém para Fica olhando Olha duas vezes Então vamos pro inferno Ah, vou fazer piada Olha que engraçado O casal ali Olha que engraçado Olha que diferente Então é só O pessoal passando Nada de mais Parou pra pensar nisso Faz pra todos Fui Olha que engraçado Olha que engraçado Olha que engraçado